A Índia que foi imobilizada por um policial durante o grito dos excluídos em Montes Claros, no norte de Minas, foi ouvida na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, aqui na capital. Os deputados e a Polícia Militar vão apurar as denúncias de violência e abuso policial. Duas índias chacriabás participaram da audiência da Comissão de Direitos Humanos. Elas estavam no protesto do grito dos excluídos, no desfile de 7 de setembro, na cidade de Montes Claros. A cena foi registrada por manifestantes e disponibilizada na internet. Giovana Chacriabá aparece sendo presa pela Polícia Militar, segundo ela, sem motivo. Aquela agressão que ele me tratou como se eu fosse um animal, como se eu fosse um bicho, não como gente, aquilo ali eu já teria algemado, não haveria necessidade, não estava apresentando ameaça a ninguém, não estava resistindo. Inclusive, eu já estava virada de costa para a parede, algemada, do nada ele me pôs e me joga no chão e dois policiais sob em cima de mim. Inclusive, o que efetua a prisão é colocar os dois joelhos em cima do meu pescoço. Silas Chacriabá não chegou a ser presa, mas denuncia que também foi agredida pelos militares. Eu fui tentar defender ela, fui atrás dos policiais, na hora que ele estava com ela na parede, aí eu fui tentar, fui tentar conversar, fui falar. Aí eles pediram para eu sair de lá e eu fui saindo, o policial pegou aqui por trás do meu cabelo e me jogou em cima do pessoal que estava protestando. Aí na hora ele grudou no meu braço, queria me prender, aí o pessoal fechou, fechou, não deixou. Aí me puxaram para o meio deles e fecharam e me levaram, me tiraram de lá. Segundo elas, a confusão começou quando o prefeito Rui Muniz debochou do grupo. Ele debochou sim da população, quando a população apresentou o cartaz para a população em geral. Ele começou a jogar beijinhos, dançar para a população com a manhã zombaria. Segundo o deputado Rogério Correia, medidas vão ser tomadas para o caso. Nós vamos aqui hoje registrar tudo na Comissão de Direitos Humanos, vamos levar também a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, vamos ao CIMI, que é o Conselho Indigenista, para que todos possam agir e que a punição seja severa. O representante da Polícia Militar garantiu que o fato vai ser apurado. Nós não vimos como que foi feita a algemação dela, nós só vimos no momento que ela é jogada ao solo. Então ficaria muito prematuro da minha parte afirmar que está errado ou certo. Agora, que existe imobilizações, dependendo de cada caso, que você coloca o joelho na pessoa, existe. Mas, igual eu estou falando, eu tenho que ver o que aconteceu antes. Nós temos que verificar todo o cenário, o que está passando ali foi somente uma parte da filmagem. Então, para a gente poder asseverar com certeza, seria importante trazer esse material para a coesoria. Com certeza, iremos recambiar a Montes Claras para poder apurar com lisura, com todas as nossas apurações. O prefeito Rui Muniz informou que cumprimentou com respeito todos os participantes do desfile de 7 de setembro e também os manifestantes do grito dos excluídos. Ele disse que o episódio ocorrido com as índias foi um fato isolado e cabe à polícia militar, então, explicar esse procedimento. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia pretende, agora, fazer uma audiência pública em Montes Claros para apurar as denúncias.